Fáginão! Vai, velho, fecha esse trem aí, golpe! Eu tô sem coisa, velho! Vixe, eu tô com um monte de coisa aqui, se eu morrer eu tô fudido! Como que abre mesmo o inventário, porra? Ah, ui! Vai, velho! Eu vou morrer lá, velho, dá uma fcareta aí! Ah, eu tô com as escadas que eu tava fazendo lá! Oi, gente! Fecha esse trem aí, gente! Olha lá o inferno, né? Tá fechado, Joe, velho! Tá, não, velho! Pera aí! Cadê a fia que assim? Pera aí, pera aí, pera aí! Mas não pode, tá aí! O que fizeram? É o Volco aí, ó! Não é, pô! É que aqui é o spawn, porra! Aqui dentro desse cercador é spawn, aí não tinha coisa! Calma aí! É o spawn todo mundo é aqui, se morrer vai nascer aí! O meu spawn é lá no meu quarto, ó! Tô spawnei ali, ó! Eu spawnei ali! Bora, gente! Que os tratei aí, ó! Pera aí, pera aí! Aí, já era! Eu achei que vocês estavam tudo no inferno! Vocês estão tudo aqui no... Na fazenda! Eu vou lá pegar minhas coisas, velho! Tô moscando aqui! Vai sumir! O que essas coisas estavam na... Você morreu lá, foi? Morri lá! Morreu pro Ghost? Ghost? Não! Cadê o boy? Cadê você? Cadê o boy? Pegue aqui o boy! Ah! Me dá na espada! Ai, caralho! Toma! Ai! Ó, o bicho tá nervoso aqui comigo, ó! Pô! Aqui! Ah, tá suave! O que esses bicho tá me batendo, hein? Porque você é do mal, cara! Eu vou cobrar eles, vim! Eu vou passar neles, vai pro faca, hein! Vai bater, velho! Caralho! Ai, ai! De novo não! O cara foi lá recuperar as coisas dele e morreu de novo! Caralho, mano! Lava é foda, velho! Espera aqui! Vou morrer de novo, mano! Firmou até a morte! Aí, antes que eu nasci, velho! Ah, aqui tem porteira pra mim, velho! Aí! Olha antes que nasce uma galinha! Deixa eu ficar de noite! Tem código aqui? Tem... Tem código aqui? Tem... Tem... Tem códigos? Ah, se quiser matar um... Uma vaca ali... Um porco dá pra matar, né? Tem um monte! Beleza! Churras! Fazer o churras! Quer um churrascão? Alguém tem um arco e flecha? Tem um arco e flecha? Tem um arco e flecha? Não tem, não! Ó, o zumbi tá vindo atrás de mim, velho! Será que ele tem inteligência pra subir a escada? O zumbi tem inteligência pra subir a escada? Inteligente? Ai, gente! É que ele sobe um cara... Não ... Eu tô com certeza de que eu tô doido. Tá bom, Jair? Tá bom, Jair? Me dá mais de cenoura aí, ô Daniel Daniel, cuidado, suas costas Tá lava do caralho aí, mano Tô cuidado de cenoura Tinha que achar a Blaze pra fazer o bagulho lá A Blaze? Fazer o baú do fim Tem mais cenoura Tem que aumentar esse negócio aqui, Daniel Espera aí que eu vou pegar a areia Oxe, nem olhei pro C, Zé Ruelas Tá bravo comigo por quê? Tá muito alto isso aqui, cê louco Tá batendo no cara, fi Vai bater no cara Vai bater no cara, rapaz Nossa, que bonitinho ficou essa chaminé Tá saindo fumaça Aquele deve ser um dinheiro, cara Olha o esqueleto, ó Ai, cara, eu vou morrer pro esqueleto Morre desgraçado Pega da puta Nossa, foi por um 3 Aí ele fez o bolo Boa E se F passa pra outra mão, cerca? Mas quando passa pra outra mão, fica no escudo? Acho que fica, não tenho certeza que não dá E dá pra usar como escudo? Acho que não Já vai, não Acho que tem jeito mais de usar o escudo, não Eu acho E... Gente, eu posso fazer um... Um... Com essas teias aqui, fazer um art flash? Ah, pode? Pode, meu nobre Toma aqui Toma aqui as carnes aqui, ó Toma Toma Bife cru Putz, como é que faz o art flash? Esse aqui também Coloca 3 gravetos fazendo um V na vertical E... Acho que é isso 3 gravetos fazendo um V na vertical E uma linha No meio Não Não Para de me empurrar, viado Não, você colocou um assim, ó Um no meio do topo Só 3... Ah, 3 linhas 3 linhas Certo E... 5 gravetas Ah, tem um livro aqui Agora que eu percebi Nossa, que burro Tem um livro aqui Que mostra tudo, gente Nossa, fiz dois sem querer É só clicar no livro que faz Ah, tá bom, aí, ó Não, vocês quer... Alguém quer um arco? Comentou de boa Eu vou fazer um arco aqui E vou deixar aqui no negócio Bom, vai Pô, gente, tô gastando essas terras tudo aqui Que vocês colocou aqui, velho, ó Gente, é bem melhor fazer pelo livro Você nem precisa clicar nos negócio Pra organizar E organizar sozinho Deixa eu ver como que faz a flecha Deixa eu ver como que faz a flecha A flecha precisa de pedra, pena É ender pirula Opa É onde? Quase morri Ender pirula Tá mal calor, velho Pedra Pena Pena Vou usar para perder a pena aqui, hein Gente Você foi para onde, Korn? Aqui Ela estava do meu lado, que sumiu Mas eu estou aqui Nossa, tem Muita pena aqui Mano, que lugar perigoso, menino Menino Nossa, mas quem que estava fazendo um trilho de trem aí? Trilho de trem, velho Ele achou um trilho de trem aqui na boa Estou fazendo... Estou fazendo... Estou fazendo trezinho? Ah Da mina, mina Show de bola Me peça de bola, Daniel E... Olha Vara de pesca Fiz uma vara de pesca, cara Fiz duas oras de pesca Fiz duas oras de pesca Era Percepe, tá aqui? Quer as coordenadas, Júig? Martelinho de ouro, que que é isso? Brisa Home Brisa Home, fala o seu quarto Ah, e Martelinho de ouro? Martelinho de ouro é um, não sei Já tem que perguntar pro engenheiro É o meu? Ah, é o seu? Martelinho de ouro é o meu, cara Não, Brisa Home, é de quem? Não tem alface? Não é alface, pô, é erva Até que não pode falar erva A erva não é legalizada, cara, não pode falar Ah, entendi, é pra menores, né? Eu vou pôr coisas no balão, então, hein? Essa é da pura, tá? Gente, não olha a minha boa Vou deixar todos os meus itens preciosos Tem tabaco aí também Mas, pô, tem alface, não é controlando, tá ligado, velho? Mas, pô, assim, você matar um ali, cá, matar um rabo E um dos minutos e três, não é fácil Quer colocar papel lá, Jorge, mostro aí, velho Colocar a seda É a seda Olha o Jorge, ele é Aquele bloco ali é o que? Aquele bloco ali é o que? Aquele bloco ali é o que? Olha lá, ó Meio Ou é a areia Que fica com uma textura diferente A areia da alma Eita, porra O Magma Cube caiu lá embaixo, velho? Vixe Vixe Mas o seguinte agora é o Daniel É... Arador Cadê vocês? Arador Ô gente, onde que aumenta o FOV aqui do jogo? Alguém sabe? Aperta ESC Ah Não tô louco, vou lá, já ESC, opções, tampa divisão Ah Nossa, que susto! Nossa, eu vou deixar no máximo Fica bem melhor Bem melhor, com certeza Parece que eu tava jogando no celular Caralho, mano, cê é louco Que isso Ué O cara morreu pro Magma Cube, gente Nossa, o cara me mandou de base num hit só Nem vi, foi o maior susto Ah tá É louco, que susto É a areia, velho Vixe Não era, eu tava do lado do jogo, velho É a areia da alma lá, né? Cadê meus intents, velho? Cadê meus intents? Pega seus intents Pega seus intents A areia da alma, né não? Desgraçado Pegou os intents Ah, é bloco, cara É o bloco preto Gente, aí, ó Vocês deixaram Vambora, vambora Deixaram nossa fazenda empecheada com essa praga desse negócio aqui, ó Mata eles, pô Eu já matei vários já Sempre aparece mais É uma praga mesmo Quebrou até minha espada De... Pedra Ué E como? Ô, você tá com a minha espada, Giovanni? Não tô não Os pequenos não machucam, pô Os pequenos não Eu tô com teu arco, toma Não, esse arcaí era de presente, pô É, mas... Obrigado Tu ficou com o arco? O arco tá aqui, ó Na minha mão Beleza, então Aqui, ó Cadê o... Deixa eu ver aqui Cadê o resto do pessoal? Que louco tá aí Cadê os Magma Cube, velho? Ó, aqui tem um presente pra você aqui, ó Jovem, peraí, ó Nossa, pior que eles... Tem dois, sim Aqui, ó Presente pra você Do você, Jovem Ah, outro Jovem Tá vendo? Não, pra você também aqui, ó Peraí, velho Tá vendo aí? Ih, pegou na minha vara Tô zoando Aqui, ó Tô zoando Tô zoando Deu o arco também Não, peraí, toma a flecha aqui, ó Esqueci de... Deu o arco e não deu a flecha, né? Porra Aqui, ó A flecha pro Joji Tá vendo, Joji? Pega isso Pega isso Aqui, ó, a flecha pra você Pega a cenoura Pega a cenoura Pega a cenoura agora Tô louco É bug, Zé Pega a lama Ué Podia ajudar a pescar aqui? Peraí Pega a cenoura 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 Tipo uma espada Tipo uma espada Pode, cara Fazer a espada de ouro é boa Dura bastante Dura Dura Essa aqui É uma bosta Pega a cenoura Pega a cenoura Pega a cenoura Pega a cenoura Porca a cenoura ドELUR Quem quer ver esse defumador Pega a cenoura Tipo uma 있거든요 Ao menos que trinta Pega a cenoura é cunha Às! Pega a penoura E aí Pode escorrar Porque é muito Pega a cenoura Pega a cenoura Pega a cenoura É mais richtq Pega a cenoura É, eu multipliquei Ó, você multiplicou Ixi, eu acho que saiu aqui, velho Esse quarto se arrombado tá fora do esquadro, mano Eu nunca ouviu Ô, Flower, vem cá ver Deixa eu só guardar ouro Nossa, tem muito ouro aqui, cara Tem 64 ouros Mais 4 ouros Isso é pra ostentar Ah, porra Tem um pack de ouro aqui, esse cara é rico Vem cá, Flower Vem cá, Flower Vem cá, Flower Ih, cara, tá só a frente, porra Vem cá, vem cá, olha aqui, ele é essa placa aqui Correio da pupunha Eu adiventei quem é esse quarto aí Ó, deu ideia É o peixe aí Ah, cara, o peixe de cara Ah, ele tinha um peixe aqui? Tinha Nossa, mas ele aparecia aqui, dava pra ver? Dava Ele não quer entrar não, ele tá bolado, assim Ah, e por causa disso? Não, ele tá bolado porque eu mandei ele tomar no cu, né? Ah, nossa E por isso que eu não falo nada disso Nossa, eu vou roubar todos esses blocos dele aqui, mó bonito Vou pôr o nível 4 Credo, Flore Para com isso aí, cara Tá parecendo um MST O que é isso? Um momento sem terra Não, não vou nem pôr esse bloco Vai dar um bom trabalho Mas é da hora esse bloco Eu acho que eu vou pôr nada bem escada Olha o palco Porra Olha o palco Cadê o penal, o cara? E aí, Jorge Basalto polido Não muda nada, essa porra Mano, acho que tem pillage aqui, né? Webillage Ah, tem aquele carinha lá Que carinha lá que tem as yamas Vocês não querem as yamas, não? Yamas Ah, vem aqui, ó Vem aqui fora Tem? Ah Tem yamas? Tô vendo você já Espera o que ele tem aqui pra vender Olha, doido O que você tem pra vender, hein? Ah, é? Ah Não, mas não tem nada, hein, cara Porra Eu me irritava o chá Eu tomava o chá, me fideu Eu tomava o chá Com uma seda preta, né? Nossa, o buraco tem aqui, velho Eu não quero te ver, eu pô BH tocava muito, filho Tô tomava o chá Mas já começava a gente me te ver Pô, se eu não fiz, me fideu Pô, será que se a gente matar esse comerciante aqui Nós pegamos as yamas dele? Ah, só matando Pra descobrir Vamos passar ele Que cortinho Que cortinho Essas coadinhas que se brasiliam aqui, ó Vamos passar esse carinha aqui Ele tá Ele ficou aqui na quebrava E se tiver assim, por exemplo Lá em cima dessa torre Lá no último andar Muito, muito alto E aí embaixo tiver um riozinho Dá pra jogar a vara de pescar lá de cima E cair no riozinho e ir pescar Como assim? Tá vendo essa torre aqui que eu tô fazendo Nossa, você vai subir aí de novo, Flávio? Ah, entendi Não, eu tô fazendo escada pra ela Uma escada de verdade Tipo, de madeira Então, gente A gente mata o cara aqui, ó Como é que nós fazemos o papo aí? Ô, esses autofornos servem pra quê? Além de queimar Tô segurando ele, vai Ah, boa Não vai deixar o cara embora não Vai fazer casa Não Tem alguém aí, véi Boa, matou Só o lucro Ah, é o tiro É o tiro lá, meu? É Parece que é muito demorado Fazer esse negócio aqui Ah, pra matar ele? Isso é cruel, cara Boteu o cara sufocado Vou até equipar esse tric Fora A Zyama é nossa É, ó Essa Zyama é... Oxi Segura aí rapidão Que só vou fazer um golpe aqui Não Tá pra dentro Não, acho que ela não Vem cá Pronto, vai sair daqui não Chora não, vagabunda Aê Ó, ela tá cuspindo em mim Ousada Nossa, esse filho tá aqui dentro, véi Ó o cachorro O cachorro até osnou, meu filho Tá chortado O Giovanni, vai lá pra sua casa O Giovanni Tira aí, véi Tira aí Olha ele aí, ó Tinha que colocar uma etiqueta nele, véi Essa etiqueta Caramba, ó Nós tão roubando os bichos dos caras tudo, véi Deixa eu fazer uma cerca aqui fora Pra esses bichos não fugirem Tô só vendo um nego ali, ó Tá com fogo amigo ligado, esse aqui? Tá Gente, como é que faz ser? Deixa eu ver Olha no livro, hein Criar Discord Dois blocos do outro lado Dois blocos do outro Dois paus no meio Dois paus Já tá legal, já, viu? Man, tem Magma Cube aqui ainda, gente Você acredita? Eles ficam saindo do portal Até o O portal fechar, entendeu? Entendeu, véi Eu acho, né? Não sei Mas tá aberto o portal ainda? Tá Então não vai parar de sair não Porque eu tinha matado vários aí na frente Pega a flecha aqui, ó Lady Gaga Toma, Lady Gaga Galerinha, essa torre tá muito alta E aí, eu fiz merda Você vai lá cobrar? E aí, fiz merda Não, mas eu vi que tá aberto Tá aberto, que sai de cair Quebra a porta, esse aqui é Que briga, eu vou fazer um barbeiro aqui fora Acabou a minha escada, velho Nossa, não dá pra fazer escada na mão Nossa, os caras botando ninguém Dá, velho Mano, te upar esse buraco, vai ter uma agonia Derrota só um tiquinho Tá muito alto já O objetivo do cara é a torre dele, velho Mano, eu queria ver se... Ô, tenta fazer um negócio de água aí pra mim pular direto Nossa, tem um clipper aqui Não Deixa eu ver quem tá perto Aí, ó, você que tá perto ali, ó Alguém tá do lado de ti Eu queria um negócio aí É Giovanna, Giovanna Eu não, eu não Eu tô aqui dentro Olha lá, ele põe embora, ó Puxa uma aguinha, puxa uma aguinha aí Em algum ladinho Pra mim pular Isso, no portal, no lado do portal, isso Ô, Jorge, tá spawnando até a bicha aqui em cima, velho Será que você... Ixi, não tá chegando Se eu pular daqui, eu vou cair no chão ainda Será que dá pra fazer as armas procriar? Olha o zumbi vindo Quebra ali o chão, faz água Vem pra cá Não, aí tem que pegar mais o negócio Eu sério, eu só tô jogado mais pra cá Tá reclamando aí? Você foi buscar mais, eu tô vendo Então, meu Bem, ele... isso Agora, eu acho que... Você não dá pra pegar ali mesmo onde você jogou? Não dá, não É porque tem que pegar lá no respaldo Bem na corrente Na fonte da corrente Eu acho que se eu pular daqui, eu caio na terra ainda, velho Meu Deus Espera que eu vou pegar de novo Eu posso tentar, mas eu acho que não vai dar não Não, tenta, cara Você é um garoto pra gás, né, mano? Não, ele já tá vindo buscar uma Vamos, é a última chance Coloca bem perto aqui, ó Bem perto, esquadrado aí, isso de terra Ué, por que ele... Por que bem na onde que tinha que ficar, não ficou? Ah Agora dá pra você pular, cara Agora eu vou, agora eu vou, hein Nossa, que aventura Sobrevivi, caralho Tá muito alto Acabou até a minha escada Nossa, como que a água não atravessa? Meu Deus Não, eu quero que você deixe a água bem aqui, ó Nesse quadril Olha esse Aqui eu acho que dá pra pular certinho Acho que nem precisa, ó Eu já tenho Aí, agora sim, ó Aqui eu consigo cair perfeito, certeza Esse quadril Tá vendo o caturinho? Pode deixar assim, ó Pode deixar Deixa eu fechar isso aqui Pode deixar Pode deixar esse rio aqui, ó Esse laguinho aqui, ó O Jorge Tá provado, tá provado Por que não? Isso aqui é pra mim jogar lá de cima, tá vendo? Aí já cai aqui, pum Aí, Jó Meu dog Ó, cara, vai Deixa a água só nesse quadrado aqui, ó Vai filtrar a água aqui, cara Só nesse quadrado aqui, ó Deixa a água só nesse quadrado Vai dar umidade aqui, mano Nesse quadradinho aqui, ó Duvido de você conseguir acertar a caída de um quadradinho aqui Sim, pô Nesse quadrado, velho Coloca a água aí Que eu vou Pô, eu já vou lá em cima já Vou pegar a água lá, Giovanni Cadê o meu cachorro? Ué? Vem cá, Cato, vem Para de ser timido, cachorro Eu tô aqui Tô subindo, tô subindo Coloca a água pra ele, ó, Jô, velho Coloca a água pra ele, ó, Jô, velho Coloca a água pra ele, ó Quadradinho, é Um quadradinho O buraquinho aí É Não, esse é o Panagata Fugou, tinha que ser comprando item Liga o cachorro, meu cachorro vai ficar lá Foda, hein Eu, hein Tá tomando chuva o cachorro, velho Vem cá, cachorro Você vai ficar vendo a imunidade aí, ó Tão natural quanto a luz do dia Cachorro tomando chuva Isso aí, garoto Não, só volta aqui É, roda, velho Ó, voltou subindo Agora eu tô quase chegando nas nuvens Aí, ó, agora ficou legal Você colocou a água num quadradinho? Não, pronto Ainda não Tô bom, não couro Eu tô subindo ainda O céu é desse lado aqui Esse aqui é o meu Boa Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Tá, tá, mano Já me desbuda pra produzir Não, não Pô, tem como reproduzir eles, não? Quem que é o macho aí, não, velho Tem que ver agora Agora Ver nele é coitinho É foda, não tem não, cachorro Ah, já sei Gente, e se eu jogar um balde de água lá de cima? Produz aí, produz aí pra ver Deixa eu ver É com osso? Eu não lembro, velho É o que, Jorge? Ah, cara Quem que é a premia? Quem que é a premia? Ah, pra ver Vem cá, filha da foda Aí, gente Alguém 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 Fazer um canil Tem que fazer um canil pra eles, velho Eu passei as nuvens já, gente Ó Aí, aí não, é É porque você tá com a mãe, velho Eu tô usando o pai aqui, ó O pai é o vermelho, velho Eu tô pra vermelho Eu tô pra vermelho Eu tô pra vermelho